Amigos, estão dispostos a observar a velha nova ortografia? Vamos juntos? Você já ouviu dizer, naquela baiuca não entro mais, que feiura! Vejamos, baiuca e feiura são palavras paroxítonas. Essas palavras perdem o acento gráfico no U. Por quê? Porque a letra U é tônica, é forte, vem depois de um ditongo e as palavras são paroxítonas. Baiuca, feiura, guarde bem. Palavra paroxítona, com ditongo seguido de U, tônico, perde o acento gráfico. Baiuca, feiura, boca e uva, em tempo. Baiuca significa local de péssima categoria, biboca. Obrigada e até lá!